Então, eu comecei falando aqui um pouquinho sobre o minicurso, eu acabei falando um pouquinho da minha experiência em sistemas de desenvolvimento de nanopartículas poliméricas. Só para dar um... Se acontecer novamente de cair minha apresentação, peço que vocês me chamem por áudio mesmo, me interrompa, porque eu vi que estava chegando mensagens aqui, mas eu não conseguia visualizar porque a apresentação está na minha tela inteira. Isso, pode chegar chegando que alguém te contasse. Me interrompem. Bom, daí só para me apresentar um pouco o trabalho com o Leonardo faz muito tempo já, faz mais ou menos uns 10 anos que eu trabalho com ele. Eu conheci o Leonardo durante a minha graduação, eu fiz meu mestrado com ele, desenvolvendo sistemas poliméricos, nanopartículas poliméricas para a aplicação de um herbicida. E a gente desenvolveu um sistema com base de nanopartículas de PCL para carreamento da trazina. Depois disso, eu fiz o meu mestrado com ele, meu doutorado, onde a gente desenvolveu uns sistemas poliméricos de alginato quitosana, quitosana TPP para hormônios vegetais, esse trabalho para aplicação em sementes. E no meu primeiro pós-doutorado, eu acabei sendo vinculado com o projeto de uma empresa onde a gente trabalhou com designer de nanopartículas para diferentes compostos aplicados à agricultura. E eu fiz um segundo pós-doutorado também na França, que a ideia é um pouquinho de compreender o mecanismo de ação dessas nanopartículas em plantas. Essas nanopartículas que eu desenvolvi durante o meu doutorado. Então, eu conheço um pouco desses sistemas, eu espero passar um pouquinho dessa experiência para vocês hoje no minicurso. Um pouquinho dessa... Não vai ser igual do Leonardo, o Leonardo tem um grande know-how, mas eu vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi durante esses anos. Bom, o curso vai ser dividido em duas partes. A parte 1 vai ser ministrada por mim, onde a gente vai estar falando de relações de definições e conceitos da nanotecnologia. Falar um pouquinho sobre o que envolve a questão da nanotecnologia, suas aplicações, alguns problemas que a gente pode enfrentar, né? Em relação a quando esses nanomateriais vão ser dispersos no meio ambiente, vão ser lançados no meio ambiente. E a segunda parte vai ser preparo e caracterização, que vai ser dado pela professora Stefania, pela doutora Stefania, onde ela vai falar de maioria dos sistemas que a gente desenvolve e os potenciais aplicações, né? Principalmente ao campo. O professor Leonardo, ele tem uma linha de pesquisa que ele desenvolve sistemas nanocarreadores para pesticidas ou organismos vivos para o controle biológico, óleos essenciais, e ela vai estar mostrando os principais sistemas que a gente tem, os métodos de caracterização e as aplicações que a gente já teve e os principais resultados. Na minha parte aqui, só para a gente deixar um pouco mais amplo do que eu vou estar falando hoje para vocês, né? Eu vou estar dando essas definições sobre nanotecnologia, as definições que nós temos, os conceitos que se tem, e o que isso implica um pouco, né? Como que a definição, ela acaba implicando em normas, em leis, e quanto que é importante a gente ter uma definição sobre o que é nanotecnologia, sobre o que é nanomateriais. Vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos nanomateriais, um pouco mais focado para as nanopartículas, e a questão de como que esses nanomateriais, o destino desses nanomateriais, né? Quando a gente começa a desenvolver uma série de produtos, de formulações, e isso acaba indo ao meio ambiente. Como que isso pode chegar no meio ambiente? Como que esses nanomateriais podem ter alterações? E as consequências disso, né? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre nanotoxicologia e os principais testes que a gente pode ter para avaliar nanomateriais. Bom, para a gente começar, então, eu vou falar um pouco sobre o que é nanotecnologia, né? Qual que é a definição de nanotecnologia? E também, qual que é a definição de nanomateriais? São duas coisas super importantes quando a gente fala desse mundo nano. Então, a nanotecnologia, ela ficou bem conhecida por uma palestra dada por Richard Feynman em 1959, onde ele falava sobre o conceito do que é nano, né? Ele falava sobre esse mundo numa nanoscala, e essa palestra ficou super famosa, que é uma palestra intitulada There is a plant of a story at the bottom. A mais história lá embaixo. E ele falava um pouquinho sobre o potencial desse mundo nanotecnológico, de você desenvolver nanomateriais que possuem propriedades diferentes em relação aos materiais na escala macro, e que esses materiais iriam exibir novas propriedades. E essas propriedades poderiam ser utilizadas nas mais diversas áreas da indústria, do mercado. E 15 anos depois, né? Norio Taneiguchi, Norio Taneiguchi, ele começou a falar que a nanotecnologia principalmente consiste, né, no processo de separação, consolidação e deformação de nanomateriais na escala de átomo ou de uma molécula. Entretanto, eles não tinham ainda ferramentas para fazer essa manipulação na escala nano, mas já existia essa visão do potencial da nanotecnologia sendo aplicada em diferentes áreas. E o que é essa nanotecnologia? Ela se trata da criação da manipulação da exploração de nanomateriais em escala nanométrica. É a ciência que ela visa a manipulação de átomos e moléculas, né? E, como eu já falei, é uma das áreas que é mais promissoras desse século. Mas o que seria esse mundo em nano? Se a gente pensar na escala nano, a gente fala de materiais que estejam entre um nanômetro a mil, né? Quase aí seria a escala nano. Mas a definição, muitas vezes, da escala nanométrica ela é um pouco mais restrita. Ela separa entre, dependendo da norma que você utiliza, ela vai falar que nanomateriais elas estão na escala entre 10 nanômetros a 100 nanômetros. E aqui é só uma figura mostrando, né? Quanto que você tem de diminuição em relação à escala nano, comprando uma bola de beisebol, e quanto que você diminui isso para uma escala nano. E aqui alguns pequenos exemplos do que poderiam ser possíveis nanomateriais, como nanopartículas, nanotubos de carbono, quantodotes. E esse mundo nanométrico, quando a gente fala na escala nano entre 10 a 100 nanômetros, ele começou a ser explorado nos últimos anos, quando a gente conseguiu manipular esse nanomateria, a matéria, conseguir fazer nanomateriais. E aqui só um pequeno exemplo, quando a gente teve a primeira manipulação de nanomateriais, onde a IBM conseguiu escrever em escala nano a palavra IBM, utilizando uma técnica de microscopia. Bom, a gente sabe que normalmente tem essa definição de nano, mas existem várias definições, dependendo do país ou dependendo do órgão, e o que é considerar o que é nano. Então, uma das primeiras definições de nano, uma das definições de nano foi dada pela União Europeia, pela Nova Food Regulation, e que falava que nanomateriais são produzidos, né, intencionalmente, e que elas têm que ter essa dimensão na escala, na ordem de 100 nanômetros ou menor. Ela pode ter partes, né, que estejam nessa escala, e que ela tem que ter propriedades diferenciadas. Além do tamanho, ela tem que ter alterações nas propriedades físico-químicas, comparada com o material na escala macro. E também esses nanomateriais, eles podem estar aglomerados, né, ou seja, você tem uma aglomeração de partículas, ou você pode ter agregados. Mesmo que isso forme uma escala maior do que nano, isso poderia ser considerado como um nanomaterial. Os Estados Unidos, eles já fez uma outra definição, um pouco mais falando também que nanomateriais, eles são nanomateriais que estejam na escala de 1 nanômetro a 100 nanômetros. Eles têm que ter essas propriedades físico-químicas, propriedades biológicas diferenciadas. E o que é mais importante é que esse nanomaterial, além de ter esse tamanho na escala nano, de 1 a 100 nanômetros, eles têm que ter propriedades diferentes comparado com o material utilizado na escala macro. A União Europeia, hoje, tem uma definição também sobre o que é materiais nanos e eles colocaram que, além desse tamanho, a escala de entre 1 a 100 nanômetros, que esses nanomateriais poderiam ser um material que esteja na escala um pouco macro, mas que pelo menos 50% desse material seja na dimensão da escala nano. Ou em que as dimensões, uma ou mais dimensão, estejam na escala entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. só que quando a gente começa a falar de nanopartículas, nanomateriais, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem o desenvolvimento de novos nanomateriais. E essa escala muitas vezes tem que ser repensada. Então, existe a National Science Foundation que abrange as mesmas definições que eu falei anteriormente, entretanto, eles falam de uma outra característica. Eles falam que existem alguns nanomateriais, principalmente quando a gente fala de nanomateriais poliméricos, que eles podem apresentar um tamanho um pouco maior que 100 nanômetros. E mesmo assim, eles são nanomateriais, porque eles possuem propriedades diferenciadas. E tem um artigo que é bem legal de se ler quando se fala de definição de nano, que eu recomendo para vocês, que é esse daqui do Mayanard, que ele fala não se define nanomateriais. Ele fala que alguns anos atrás ele destaca a relação de nanomateriais, a escala de 1 a 100 nanômetros, que tem que apresentar propriedades diferenciadas. Entretanto, o desenvolvimento tecnológico é muito grande. E cada dia mais surgem novos tipos de nanomateriais. E se você restringe um nanomaterial em relação a uma escala de 1 a 100, você acaba desconsiderando outros tipos de nanomateriais que podem estar um pouco acima, como as nanopartículas poliméricas, que normalmente elas estão em torno de 200 a 500 nanômetros. E eles possuem as mesmas propriedades que o nanomaterial. Então, isso tem que ser levado em consideração quando você fala na definição do que é nanomaterial. E isso é extremamente importante para órgãos de regulação, para que você lance um produto no mercado e que você possa dizer que ele realmente é nano. E é muito legal isso, que é ainda uma coisa que é discutida. Quem trabalha com nanotecnologia e acaba trabalhando com materiais que são um pouquinho acima desse tamanho, sempre acaba respondendo isso de um revisor ou de outro. O que que... Se o nanomaterial, ele é realmente um nanomaterial? Exatamente porque ele foge um pouquinho desse tamanho de 100 nanômetros. Então, como a tecnologia está desenvolvendo, a área da nanotecnologia é muito grande, é importante que a definição também do que é nanomaterial seja um pouco mais ampla, para que vários produtos que são nanomateriais acabam entrando na definição de um nanomaterial. Bom, o que são as fontes de materiais que podem ser substâncias, que podem ser nanomateriais? Então, a gente tem nanomateriais que eles não são produzidos internacionalmente, então, por exemplo, erupções volcânicas ou processos de combustão acabam gerando nanopartículas espontâneas, ou seja, naturalmente, antes de surgir esse mundo de nanomateriais, a gente tem a exposição a nanopartículas e existem também as nanopartículas que são produzidas intencionalmente. Então, aqui tem alguns exemplos de nanopartículas metálicas, quantum dots, e de partículas feitas de carbono e essas partículas em si têm mil propriedades que podem ser aplicadas a diferentes áreas. como propriedades ópticas, magnéticas, térmicas, mecânicas, eletrônica, para produção de energia, biomédica, no meio ambiente, para proteção de superfícies e para cuidados pessoais. Então, quando a gente pensa no mundo nano, a gente está pensando em novos materiais com propriedades diferenciadas, com propriedades que são mais eficazes, e isso pode ser aplicado nas mais diversas áreas, nos mais diferentes campos. bom, e o que é característica importante para um nanomaterial? Por que o tamanho de um nanomaterial é algo importante? Quais são as características que podem ser importantes além do tamanho? E sobre a questão da superfície de um nanomaterial? Essas são perguntas que são bem importantes para quem trabalha com nanomaterial. Então, já acabei falando um pouquinho sobre nanomateriais, sobre a relação de tamanho. A gente fala até uma questão de estabilidade. Quando a gente tem nanopartículas e suspensão, normalmente as partículas estão, elas não têm atração pela gravidade. Então, quanto menor uma nanopartícula, muitas vezes, você tem uma melhor suspensão. Entretanto, não somente o tamanho de uma nanopartícula, ela é importante. Além do tamanho, você tem outras características de um material nanopartículado, como o formato dessa partícula. Ela é esférica, ela é quadriangular. Em relação à superfície, à carga que uma nanopartícula ela pode ter. Então, aqui, nesse gráfico, ele dá uma descrição do que é a carga de superfície de uma nanopartícula quando a gente avalia ela. A gente tem uma nanopartícula aqui no desenho. Espero que vocês consigam acompanhar. Embaixo, ela possui até um gráfico. E o que acontece? A gente tem uma carga que está diretamente ligada à superfície dessa nano. E um pouco mais para frente, a gente tem essa carga de superfície que a gente chama de zeta potencial. Quando a gente fala de formulações de nanopartículas, é exatamente essa carga dessa partícula que vai acabar definindo a estabilidade de uma formulação. Então, a gente tem em relação às partículas, você pode desenvolver partículas com diferentes morfologias e você pode desenvolver partículas com diferentes cargas, que podem ser positiva ou negativa. E essas características, para quem trabalha com nanomaterial e principalmente pensa em aplicações biológicas, é extremamente importante. Porque o tamanho de uma partícula, assim como o seu formato e a sua superfície e a carga que ela possui, acaba definindo totalmente qual que é a ação, como que é a interação dessa nanopartícula com um organismo. Aqui é um exemplo de diferentes nanomateriais que possuem diferentes formatos. Então, aqui a gente tem nanosferas, a gente tem nanobranch, nanohodes de diferentes tamanhos e é necessário você ter um nanomaterial tipo, para cada formato que você tem para cada formato você precisa usar algum tipo de material para ter esse formato de nanopartícula? Não necessariamente. Aqui eu coloquei um exemplo que eles utilizam nanopartículas de prata, eles fazem nanopartículas de prata e quando eles alteram o método de preparo dessa nanopartícula, eles possuem partículas com diferentes tamanhos e diferentes formatos. Isso varia da sua aplicação, o que você quer fazer, qual que é o objetivo final da sua formulação e é necessário fazer muito teste muitas vezes para você saber o que é melhor ou o que é o tipo de partícula que é melhor para a sua aplicação, desde tamanho, a morfologia dessa partícula ou a sua carga. Além disso, existe a propriedade da superfície, a área de superfície de uma partícula. De acordo com que a gente tem um material e esse material acaba diminuindo de tamanho, ele acaba cobrindo uma área de superfície muito maior. A figura do slide seguinte mostra bem isso, quando você tem um cubo de um centímetro por um centímetro, ele acaba cobrindo uma superfície de seis centímetros e de acordo que você vai dividindo esse cubo em menores, em menor escala, você acaba cobrindo uma superfície muito maior. Então, aqui na última imagem, a gente tem uma dimensão do quanto que é o mundo nano, quando você tem cubos de um nanômetro, o quanto que a superfície pode ser muito mais bem coberta. se a gente pensa isso em aplicação, eu vou puxar um pouco para a minha área, se a gente pensa isso em formulações que são aplicadas na agricultura, você quer produzir um inseticida com base nanotecnológica, uma formulação, um sistema carreador que vai carrear um herbicida e você quer aplicar isso no campo. A área que isso vai cobrir numa folha é muito maior, então as chances do inseto ter contato com o seu herbicida é muito maior e com isso você tem uma maior eficiência do produto em campo e isso envolve várias coisas, quando você tem uma maior eficiência você acaba reduzindo a concentração de aplicação, ou seja, você tem um sistema que é mais eficiente e por isso você reduz a concentração de um ativo que vai ser jogado no campo e com isso você pode ter um maior benefício em relação ao uso, aplicação, a segurança do agricultor ou a segurança do meio ambiente que vai ter uma menor contaminação. por resíduos de um pesticida um exemplo de aplicação. Aqui é um gráfico que ele mostra a relação entre o tamanho da partícula e o número de moléculas da superfície, então quanto menor for uma nanopartícula maior vai ser a superfície que ela acaba por cobrir. Essa é uma das propriedades de nanomateriais nanostruturados e de acordo que você tem nanomateriais as propriedades desse sistema mudam muito em relação ao material na escala macro. Então aqui são alguns exemplos ópticos de como nanopartículas de prata com diferentes tamanhos acabam possuindo diferentes tipos de cores. Aqui também são quantodots que são nanomateriais que são muito utilizados principalmente para produção de imagens, para rastramento de materiais ou para detecção de rastreamento de moléculas dentro de organismos vivos. Aqui também é um outro exemplo que mostra nanopartículas de ouro e de acordo que você vai tendo o aumento do tamanho dessas partículas você acaba por ter uma diferença de cor nas formulações exatamente porque isso está envolvido com as propriedades físico-químicas das nanopartículas existe essa alteração da propriedade óptica. E qual que é o potencial para o desenvolvimento de nanopartículas até onde a gente pode desenvolver um sistema nanoparticulado então aqui essa figura ela resume bastante quais são os potenciais de aplicação de nanomateriais então quando você tem uma nanopartícula um nanomaterial você já tem essas propriedades você já tem um tamanho que é menor você possui essa carga de superfície e você possui propriedades diferentes desse nanomaterial e quando você trabalha com uma nanopartícula você pode alterar a superfície dessa partícula de forma que ela vai ter uma ação mais específica então aqui existe um lado da da partícula que eles mostram que você pode ligar com proteínas com ácidos nucleicos ou pequenas moléculas ou polímeros e com isso modificar a superfície dessa partícula a aplicação médica isso é muito interessante porque você pode acabar direcionando esse sistema nanocarreador sistema de nanopartícula para um alvo se for uma aplicação biológica tipo para novos medicamentos você pode acabar desenvolvendo sistemas que eles vão ser encaminhados a um determinado órgão ou seja será mais específico se você desenvolve isso para uma aplicação agrícola você quer desenvolver um herbicida você pode acabar desenvolvendo um sistema nanoparticulado de forma que a nanopartícula se ela for atuar no fotossistema ela pode ir direto aos cloroplastos e assim liberar o ativo lá ou seja você pode direcionar o ativo químico que você está carregando na sua partícula diretamente para um alvo além disso você pode alterar a carga dessa superfície através de coachings ou através de grupos funcionais fazendo a carga dessa partícula ficar positiva ou negativa você pode mexer com a hidrofobicidade desses nanomateriais aumentar a solubilidade você pode usar diferentes sistemas nanocarreadores aqui eles mostram alguns exemplos como nanopartículas sílica nanopartículas metálicas nanopartículas lipídicas poliméricas ou seja essas partículas elas podem ser formadas a partir de diferentes materiais desde polímeros a metais partículas que sejam orgânicas inorgânicas e também você tem esse de acordo com método de preparo ou seu objetivo você pode ter partículas com diferentes formatos partículas com diferentes porosidades com rugosidade ou até mesmo uma certa rigidez então isso é um pouco de um resumo de como que os nanomateriais podem ser desenvolvidos podem ser desenhados para uma atividade específica quando você faz isso você pode utilizar diferentes tipos de nanomateriais mas você pode inserir dentro desses ativos muitas vezes um composto químico isso pode ser para aplicação médica ou como o nosso grupo acaba trabalhando a gente trabalha com esses sistemas nanocarreadores a gente coloca um ativo químico dentro dessas partículas para que quando ele chegue no seu objetivo ele acaba tendo uma liberação que a gente chama de uma liberação sustentada amanhã a Stefania vai mostrar bem isso como que é esses sistemas nanocarreadores quando a gente coloca um ativo dentro das partículas e aqui é uma figura aplicada para a agricultura que é a área que a gente trabalha então quando você tem um sistema nanocarreador e você coloca um ativo dentro dessa partícula o que acontece esse ativo ele pode melhorar a propriedade dele se é um produto que é muito hidrofóbico você pode deixar ele mais solúvel ou seja com isso quando você vai aplicar no campo ele vai ter uma maior solubilidade ele vai ser mais captado pela planta muitas vezes se for a intenção do produto e com isso uma eficiência biológica maior fora isso esse sistema vai estar protegido por uma nanopartícula ele vai estar protegido seja por uma camada polimérica ou seja qualquer uma nanopartícula lipídica e fatores que podem causar a degradação desse ativo como luz como alterações de pH ou mesmo moléculas biológicas que podem estar atacando e degradando esse ativo ele não está protegido dentro dessa partícula então com isso você consegue fazer que uma maior quantidade de ativo por exemplo com aplicação no campo ela acaba chegando ao alvo porque você evita processos de degradação que iam acabar destruindo essa molécula ou mesmo fazendo a molécula perder atividade com o desenho de nanomateriais também você pode fazer isso que a gente falou aqui é um exemplo tipo para questão de entrega de materiais genéticos você pode acabar fazendo uma partícula em que ela vai entrar na célula ela vai ser caminhada direto para o núcleo e fazer entregas de pequenos fragmentos de DNA é uma estratégia que hoje em dia está sendo cada vez mais explorada no mundo da nanotecnologia principalmente para essa aplicação agrícola onde que eles têm feito essa biotransformação de plantas em plantas adultas para quem normalmente essas transformações estrangênicas normalmente é feito em vitro e hoje em dia existem alguns estudos que eles mostram que através de uso de sistemas nanocarreadores você já pode pegar uma planta adulta e fazer esse carreamento de material genético de forma que a planta vai acabar produzindo o material a proteína que você queira você vai fazer esse sistema esse DNA ou um RNA chegar a um núcleo e a partir daí tem uma síntese de uma proteína desejada e aqui o último quadrinho que ele também mostra que essas nanopartículas podem ser feitas para o rastreamento principalmente a questão de quantos dots você pode rastrear essas nanopartículas muitas vezes você faz um sistema nanomaterial você quer chegar a uma determinada parte você quer ver se essa nanopartícula ela só se mantém nas raízes de planta ou elas vão para as folhas isso é interessante a gente precisa saber como que é a interação desses nanomateriais e é importante marcar esses nanomateriais para o rastreio e avaliar quais são os efeitos das nanopartículas quando elas não têm essa interação com vegetais a mesma coisa para estudos em humanos é sempre importante você ter um marcador de forma que você possa rastrear essas nanopartículas e saber qual que é o destino delas no meio ambiente ou no organismo que você esteja avaliando bom existem nanomateriais também nanopartículas que a gente chama são nanopartículas estímulo-responsivas ou seja você possui um fator externo que vai acabar fazendo que essa nanopartícula possua algum sistema algum tipo de liberação então aqui são alguns exemplos que a gente colocou aqui são nanopartículas que elas podem ter uma resposta a pHs diferentes ou a temperaturas esse foi o caso do meu trabalho de doutorado onde eu trabalhei com dois polímeros naturais trabalhei com quitosana e alginato e quando você faz essas partículas ela possui uma malha polimérica e de acordo com a técnica que você desenvolve essas partículas essa malha ela pode estar mais serrada como do quadrinho à esquerda ou ela pode estar mais aberta como do quadrinho à direita então esses sistemas eles são bem legais porque eles só possuem a liberação do ativo quando você tem um fator externo que vai ter a liberação do ativo nesse caso aqui esses sistemas eles são responsivos à temperatura e à pH mas você pode acabar desenvolvendo esses sistemas para que eles tenham a liberação de um ativo por diferentes fatores externos aqui é um exemplo também vou puxar mais para essa parte de agricultura de aplicação à planta que você pode desenvolver um sistema de nanopartículas onde que ela tenha um sistema de gatilho onde que só vai ter a liberação de um determinado ativo a partir do momento que a planta esteja numa condição de estresse o artigo que a gente até baseou essa figura ele usava um hormônio vegetal a aplicação na planta em que quando a planta ela possui uma situação de estresse ela vai ter uma liberação de glutationa e essa e essa enzima ela vai acabar clivando né ligações surfeitas aqui da nanopartícula e vai acabar liberando o ativo liberando o hormônio que conseguiria controlar o estresse essa aplicação é bem legal porque você teria você poderia aplicar isso na planta antes dela ter uma condição de estresse e o ativo estaria lá protegido dentro do vegetal e somente quando ela tem uma condição de estresse que pode ser biótico ou abiótico ela vai ter a produção dessas enzimas que vão degradar que vão clivar que vão o gatilho dela e você tem a liberação do seu hormônio vegetal e a planta pode voltar numa condição normal de crescimento outra forma também de nanopartículas responsivas a gente tem sistemas de nanopartículas que elas tem um trigger que seria a luz onde ela tem dois sistemas quando você tem a luz ela acaba liberando o ativo ou ela tem um sistema que chama-se de turn on turn off ou seja quando você tem a luz você tem a liberação do ativo e quando você não possui mais a luz esse sistema se fecha e você não tem mais a liberação esses sistemas são bem interessantes porque estão sendo desenvolvidos para sistemas auto clean quando você tem alguma superfície que é muito tocada vamos imaginar botões de elevadores corrimões superfícies em geral que sejam de acesso ao público você poderia desenvolver esses sistemas de forma que em algum momento vai ter a liberação e a limpeza a esterilização desse lugar uma ação bactericida uma ação virucida contra micro-organismos outra forma também que a gente pode desenvolver sistemas de nanopartículas responsivas seriam através de coaching e que de acordo com o estímulo de alguma enzima seja de um organismo em geral esse coaching vai ser degradado por uma enzima produzida e você possui a liberação esse aqui é um exemplo que a gente acabou utilizando mas ele seria para a produção por exemplo de um inseticida ou de um fungicida onde você coloca o fungicida ou inseticida dentro de uma nanopartícula você faz um coaching por exemplo pode fazer um coaching com amido ou algum outro tipo de proteína e quando ela é ingerida ou consumida por um organismo biológico isso vai ser degradado e você tem a ação do do inseticida ou fungicida no organismo alvo e aqui quando a gente fala desses sistemas anocardeadores é claro que eu puxei um pouquinho mais para a parte da agricultura mas as aplicações de sistemas eles são imensos eles abrangem diversas áreas tudo ok tudo certo tudo certo ok eles podem ser utilizados em diferentes áreas como teste em tecidos para produção de tecidos biomédicas para cuidados pessoais na agricultura indústria para eletrônicos no meio ambiente e em geral é muito legal esses sistemas e hoje em dia ele tem sido um pouco uma realidade porque para tecidos tem sido feito muitos tecidos que tem propriedades antibactericidas ou virocidas hoje em dia como Covid se houve um pouco dessa questão de nanopartículas de prata inseridas no tecido de forma que quando o micro-organismo esteja em contato com essas partículas ele acaba tendo a morte ele acaba sendo inativado para a parte biomédica o mesmo sistema que a gente desenvolve sistemas para pesticidas esses mesmos sistemas nanocarreadores podem ser desenvolvidos para a produção de novos medicamentos para terapia existem muitos produtos medicamentos utilizados para o câncer que são altamente tóxicos e a questão de nanopencapsular de fazer nanopartículas com esse composto um dos grandes benefícios de se usar sistemas nanocarreadores é que você consegue diminuir a toxicidade desses compostos ativos então para cuidados pessoais também a gente sabe que hoje em dia existem protetores solares baseados em nanopartículas para a agricultura que é mais a minha área eu sei que essa dimensão de utilização de nanopartículas ela pode ser desde a recuperação do solo você tem um solo que ele é contaminado você pode usar sistema de nanopartículas para reduzir contaminantes do solo você pode usar isso para produzir novos fertilizantes que sejam mais eficazes do que os fertilizantes utilizados atualmente você pode fazer tratamentos de sementes que é a minha área de atuação fazer o que a gente chama de seed priming com isso você tem um desenvolvimento de uma planta de uma forma muito mais rápida muito mais regular e com isso você tem benefícios ao longo do tempo desde usar menos pesticidas como também aumentar a produção você tem essa questão de produzir novos pesticidas nanopesticidas que sejam menos tóxicos sejam mais eficazes e com isso promover uma agricultura mais sustentável também isso desde o processo também de de embalagens para produtos fazer embalagens inteligentes que podem servir até para evitar o crescimento microbiano e fazer que alimentos durem mais tempo tenham um shelf life de prateleira muito maior então aqui seriam as aplicações de cesanopartículas existem diversas áreas diversos campos que a gente pode estar aplicando vai do seu conhecimento do que você quer desenvolver mas com toda essa aplicação de nanomateriais com todo esse desenvolvimento de nanomateriais o crescimento a gente tem uma preocupação que é um termo que eles usam em inglês nanowaste quase um nanolixo de acordo com que a produção de nanomateriais vai crescendo de acordo com que a gente começa a ter produtos no mercado esses nanomateriais eles começam a virar um resíduo eles começam a ter exposição ao meio ambiente e é por isso que precisa ser muito bem investigado qual que é a relação de nanopartículas e meio ambiente qual que são os efeitos que esses nanomateriais podem ter em decorrer ao tempo é possível ver é importante avaliar desde a interação biológica desses nanomateriais quais são os efeitos em relação se eles possuem possíveis toxicidades assim como também em relação ao meio ambiente quais são os efeitos de nanomateriais em ecossistemas complexos é importante avaliar isso de forma a segurar a utilização de nanomateriais no mercado para que seja seguro para o consumidor para que seja seguro para o meio ambiente aqui é uma tabela que ele mostra todos os elementos que são utilizados hoje em dia para ser feitos nanomateriais eles fizeram um levantamento de vários nanomateriais e mostraram quais são os elementos que são utilizados hoje em dia e é uma preocupação quando eu falo dessa questão de ir ao meio ambiente porque muitos desses nanomateriais podem causar bioacumulação como nanopartículas de prata ou de ouro e isso pode com o tempo se tornar tóxico ao meio ambiente esse daqui é uma visão mais ou menos do que acontece com os nanomateriais de acordo com que eles vão ser produzidos eles vão ter um processo industrial vai ter uma produção vai ter o consumo próprio lógico que a indústria também vai ter um tratamento desses nanomateriais mas isso no final no final no final a gente sabe que isso vai parar em latifúndios vão parar no solo no ar e na água existe um artigo que ele fez uma estimativa da produção de nanomateriais aqui vocês podem ver diferentes tipos de nanopartículas como zinco titânio alumínio cobre que são utilizados em diferentes áreas da indústria automativa na catálise para produção de tintas e fizeram uma estimativa anual de quantas toneladas por ano seriam produzidas desses nanomateriais isso em 2010 isso já era uma estimativa que eles faziam de nanomateriais que estão sendo lançados no meio ambiente isso há 10 anos atrás e aqui até uma relação de quantos esses materiais já estão sendo produzidos por continentes o quanto esses nanomateriais já estão presentes na realidade e o que acontece quando esses nanomateriais são lançados no meio ambiente quando esses nanomateriais chegam no meio ambiente são diversas reações que podem estar ocorrendo e que de acordo com que você altera as propriedades desses nanomateriais você pode alterar o que que é o mecanismo dele de ação no meio ambiente então aqui nessa figura ele mostra que a gente pode ter diferentes fontes de nanomateriais é sempre importante a gente falar dessa relação de nanopartículas em relação ao tamanho ao formato à superfície ou até mesmo se ela possui algum tipo de recobrimento porque isso define qual que vai ser a atividade biológica de uma nanopartícula no meio ambiente seja para a sua aplicação o seu objetivo o seu organismo alvo ou mesmo quando isso virá um resíduo no meio ambiente são essas características que vão definir quais são as propriedades no futuro então essas partículas elas vão podem ter algum tipo de contaminação no meio ambiente seja pelo consumo ou seja pela contaminação né que pode acontecer por diversas vias pela indústria pode ser também acabar tendo uma uma contaminação é intencional aqui até nessa figura eles acabam ressaltando questão de nanopartículas que são baseadas em agroquímicos são os nanopesticidas e isso vai ser intencionalmente lançado no meio ambiente e com isso você tem esses nanomateriais e o que poderia acontecer além de você ter um produto ah você tem uma eficácia mas esses nanomateriais vão estar no meio ambiente como que isso poderia alterar afetar então aqui existe uma série de reações que podem estar acontecendo com os nanomateriais reações de oxidorredução a dissolução principalmente para nanopartículas metálicas elas podem voltar a sua forma iônica elas podem ter interação com outros contaminantes ou com outras matérias que são encontradas no meio ambiente ou ter reações fotoquímicas aqui quando você tem o meio ambiente você tem várias alterações que ou fatores que vão estar interagindo com a nanopartícula com os nanomateriais e que isso pode alterar suas propriedades fisicoquímicas as propriedades fisicoquímicas que eu falo são exatamente essas tamanho formato a carga de superfície ou mesmo se ela tem um tipo de recobrimento ou não e com isso você pode alterar as propriedades desses nanomateriais então essas transformações elas tem que ser pensadas em dois casos desde que você produz um nanomaterial e ele vai ser lançado ao meio ambiente será que quando eu produzir um produto que tem um objetivo para aplicação no campo eles vão continuar com as características de nanomateriais será que quando eu jogar lá esses nanomateriais eles podem sofrer algum processo algum tipo de reação dos quais vão perder a estabilidade e assim você acaba perdendo a propriedade de nano e ao mesmo tempo quando isso também pode ser um resíduo quando esses nanomateriais vão no meio ambiente existem vários processos que podem desde fazer esse nanomaterial deixar de ser um nanomaterial perder a sua estabilidade como também pode aumentar a estabilidade isso são coisas que você pensa quando você tem essa questão de como os nanomateriais podem estar interagindo em relação ao meio ambiente aqui é uma figura que ela mostra possíveis interações então esses nanomateriais eles podem ser lançados no mar eles podem ser precipitados no solo podem ter interações com o solo com a matéria orgânica do solo assim como diferentes micro-organismos essas nanopartículas elas podem ter o que a gente fala de heteroagregação ela pode estar agregando com uma matéria orgânica ou com diferentes moléculas essas nanopartículas a partir do momento que elas são jogadas no meio ambiente principalmente pensando em partículas metálicas elas podem dissociar e voltar aos seus estados de íon e principalmente uma coisa que a gente pensa muito é como que essa relação de nanomateriais com as microbiotas quais seriam com microbiota com micro-organismos em geral e quais seriam os efeitos se elas seriam somente os sistemas que não teriam nenhum efeito ou elas poderiam causar efeitos tóxicos para organismos vivos então aqui são três principais tipos de interação que nanomateriais podem ter no meio ambiente uma delas é a biotransformação quando você tem um sistema nanoparticulado e ele acaba tendo interação com micro-organismos então isso pode ser externamente ou internamente onde essas partículas podem sofrer algum tipo de alteração interações com macromoléculas como a matéria orgânica ou seja essas nanopartículas acabam se ligando a gente tem que lembrar que essas partículas possuem uma carga e com isso elas podem se ligar a matérias orgânicas a grupos funcionais de diferentes tipos de molécula e propriedades fisico-químicas transformações que vão esses fatores externos que podem ser luz pH que podem ou hidrólise que podem estar alterando as características desses nanomateriais aqui são diferentes tipos de reações químicas então principalmente para nanomateriais a gente sabe que a luz pode acabar causando algum tipo de reações químicas e isso acaba degradando fotodegradando as nanopartículas existem reações de óxido redução que podem estar acontecendo em que essas partículas podem voltar ao seu estado iônico principalmente pensando em nanopartículas metálicas existem transformações físicas que a gente chama de heteroagregação ou homoagregação ou seja essas nanopartículas elas podem estar se juntando as partículas em si e a gente tem homogêneo somente um agregado de nanopartículas mas quando você tem esse agregado a partícula deixou de ter aquela escala nano ela está em uma escala um pouco maior isso pode alterar as propriedades físico-químicas dos nanomateriais como que isso vai responder em relação ao meio ambiente mas você tem isso como um homoagregado como você também pode ter a heteroagregação quando você tem as partículas interagindo com moléculas maiores e isso pode acabar protegendo essa nanopartícula ela mantém estável ela mantém as mesmas propriedades dela antes dela se agregar esse material ou você pode ter homoagregados também interagindo com moléculas diferentes em resumo nessa figura que eu quero dizer é que quando você lança no meio ambiente essas nanomateriais você tem que ter essa preocupação porque esses nanomateriais eles podem ter reações ou interagir com outras moléculas das quais eles podem deixar de ser nanomateriais assim como também pode aumentar a estabilidade desses nanomateriais no meio ambiente e isso é uma questão que tem que ser avaliada aqui também transformações biológicas em que os nanomateriais podem ter interação com micro-organismos e acaba alterando a superfície ou a propriedade desses nanomateriais essa questão de transformações biológicas que a gente explora muito em questão de nanopartículas poliméricas porque essas partículas com o tempo elas podem ter a degradação por micro-organismos então é bem interessante a aplicação desses sistemas em função ao tempo porque provavelmente quando a gente utiliza um sistema polimérico essas nanopartículas elas dificilmente vão continuar sendo nanopartículas em função do tempo provavelmente algum sistema algum mecanismo de degradação vai estar atuando e essa partícula acaba sendo degradada e aqui interações com macromoléculas principalmente quando a gente pensa no uso de nanopartículas para a aplicação biológica ou a interação de partículas com micro-organismos que podem estar sendo expostos a esses nanomateriais e você pode ter a interação de nanopartículas com proteínas com matéria orgânica e com em geral uma coisa que é importante a gente pensar principalmente quando fala da questão de carga de nanopartículas é porque dependendo da interação que ela pode ter com uma determinada proteína isso pode causar nenhum tipo de alteração na atividade dessa proteína assim como ela também pode inibir é por isso que é importante muito a gente ter na cabeça que quando a gente produz o sistema nanomaterial ele tem que ser avaliado em diferentes áreas desde a sua produção a sua estabilidade assim como como esse nanomaterial vai ter vai afetar o meio ambiente como que ele vai interagir com diferentes micro-organismos tudo isso é importante a gente ter esse conhecimento esse know-how porque a gente pode voltar para a etapa de formulação e alterar esse sistema de forma que ele se for um sistema que ele tem algum efeito tóxico a gente pode alterar todas as propriedades desde tamanho o formato a carga atribuir diferentes recobrimentos essas partículas de forma que a interação dela com micro-organismos ou com o meio ambiente no final seja diferente de forma a evitar os danos desse nanomaterial no meio ambiente e aqui quais são os riscos que podemos ter com a nanotecnologia principalmente com os nanomateriais é exatamente isso que eu acabei falando um pouco em cima porque a gente tem uma série de produtos novos produtos que estão sendo desenvolvidos muitos produtos com base nanotecnológica ela já chegou ao mercado então a gente está tendo essa exposição cada vez maior em função do tempo é importante você compreender desde as características fisico-químicas das nanopartículas assim como as interações dela desde com organismos simples como que é uma interação de nanopartículas com micro-organismos ou organismos sejam mais complexos assim como com um ecossistema maior exatamente para a gente evitar essa palavra quais são os riscos você conhecer o seu sistema de forma que você garanta que a sua aplicação vai ser segura para o meio ambiente para as pessoas bom aqui são as principais perguntas quando a gente fala quais são os problemas da nanotecnologia quais são os riscos então quais são os riscos da nanotecnologia para o ser humano quais são os danos ambientais que a nanotecnologia pode causar quais são os impactos socioeconômicos são grandes questões que elas estão sendo estão sendo estudadas e sendo avaliadas a fundo de forma a garantir o uso seguro desses nanomateriais e a gente precisa ter muito cuidado para esclarecer a população sobre o que são nanomateriais e quais são os potenciais de aplicação e quais são os cuidados de forma que isso não vire um conhecimento de forma errónea depois as pessoas têm medo da nanotecnologia a gente tem que explicar que a gente desenvolve o sistema e é feito o máximo de testes de forma a garantir o seu seguro o uso seguro a sua aplicação de forma que não vai causar nem dano para as pessoas e nem ao meio ambiente isso já tem sido levantado desde aqui é um artigo onde ele mostra um protesto em relação ao uso da nanotecnologia existem hoje em dia grupos que falam já não a nano visando a nano como um produto totalmente perigoso em relação ao seu uso em relação aos seus resíduos ao meio ambiente e ao mesmo tempo tem que ter a preocupação isso que entra naquela questão que eu falei que é importante definir o que é nanomaterial quais são as características de nanomateriais porque pode ser que como futuro existam muitos produtos que sejam lançados no mercado mas eles não possuem uma característica nano eles não são nanomateriais então existem tem que ter esse cuidado também existe a necessidade de ter órgãos que acabem vigiando esses produtos que vigiem que foi feito todos os testes de assegurar de forma assegurar o seu uso assim como também confirmem ao consumidor que ele está realmente utilizando um produto nano e a gente falou aqui de tudo a gente falou das características nanomateriais suas propriedades falou de como que isso é um risco de virar uma fonte de contaminação e aí a gente faz uma pergunta como avaliar os potenciais riscos dos nanomateriais como avaliar se o uso de um nanomaterial ele é seguro ou não daí entra uma nova área da ciência que não é tão nova assim é nova é recente mas nanotoxologia que ela se refere ao estudo das interações de nanostrutura com sistemas biológicos com ênfase na descoberta das relações entre as propriedades fisico-químicas isto é o tamanho a forma a superfície composição agregação de nanostruturas com indução de respostas biológicas então a nanotoxologia ela tenta avisar um pouco disso tudo que eu passei para vocês como que as características de um nanomaterial quais são as características dela como que essas nanopartículas podem interagir com o meio ambiente e quais são os efeitos finais qual é a resposta biológica que isso vai ter no final ela vai ter uma resposta positiva ou não ou ela vai ter uma resposta tóxica esse nanomaterial não é seguro para ser aplicado da forma que ele foi desenvolvido tópicos relacionados à nanotexicologia dentro da nanotexicologia você tem que avaliar principalmente os parâmetros fisico-químicos de uma formulação em relação à sua área de superfície a estabilidade dessa formulação em função do tempo ou mesmo se existe uma estabilidade dessa partícula quando ela é lançada ao meio ambiente em relação à sua atividade biológica as rotas de exposição como que esse teste vai ser realizado seja por trato gastrointestinal por trato respiratório ou pela pele se isso vai ser biodistribuído como que vai ser a biodistribuição desses nanomateriais em relação ao organismo alvo que você está utilizando relação com células se sistemas nanostruturados possuem potencial mutagênico ou seja geração ou indução de tumores determinações moleculares como que esses sistemas quando estão presentes ao micro-organismo se isso vai acabar gerando um estresse oxidativo ou alguma resposta inflamatória a genotoxicidade se as células quando expostas aos nanomateriais podem acabar levando a apoptose ou necrose e tudo isso toda essa informação é necessária de forma a ter aspectos regulatórios pelo governo pela indústria ou pela área acadêmica então a toxicologia existem várias formas vários modelos para para serem avaliados né então existem testes in vitro testes em vivo podem ser utilizados diferentes modelos de forma a tentar precaver quais são os possíveis efeitos humanos tem estudo em caso estatística e até ver uma possível epidemiologia em cima de nanomateriais aqui só para a gente reforçar quais são as considerações da avaliação de nanomateriais quando você pensa em caso de nanotaxologia é sempre importante você ter em mente a relação da caracterização inicial tamanho potencial zeta e a concentração de nanopartículas esses nanomateriais em relação a estabilidade ao teste que você vai fazer se você vai usar um teste para avaliar se sua nanopartícula ela possui potencial de ser tóxico e você utiliza um determinado meio um meio de cultivo ou meio nutritivo é importante você avaliar se essas nanopartículas são instáveis em relação ao meio de avaliação se essas partículas quando elas estão presentes nesse meio se ela possui a formação de uma corona se essas partículas são recobertas porque é aquilo que a gente bate quando uma partícula ela altera suas propriedades iniciais essa caracterização inicial em relação ao tamanho ao potencial zeta a concentração você pode estar avaliando na verdade um outro efeito se ela possui alguma alteração e não em relação a partícula da caracterização inicial outra coisa que é super importante na avaliação se existe a captação dos nanomateriais a nível celular ou seja se você produziu um produto se isso foi se foi possível ela enxergar um micro-organismo e entrar dentro da célula do organismo de avaliação e qual que é a porcentagem que acaba sendo entrada que existe o que a gente chama de uptake de captação de nanopartículas pela célula e após todas essas avaliações você avaliar os efeitos tóxicos quais são as respostas se possui uma resposta de estresse oxidativo ou a mortalidade do organismo de avaliação aqui um outro aspecto importante quando a gente pensa em nanomateriais principalmente quando a gente trabalha com produtos seja para aplicação médica ou em relação à aplicação do campo é importante a gente ver a relação concentração e dose porque quando você tem uma formulação de nanopartículas principalmente pensando em sistemas nanocarreadores você consegue uma atividade biológica muito maior então muitas vezes a concentração que você precisa aplicar para controlar uma determinada doença uma determinada praga ela pode ser 10 vezes menor no sistema nano então é importante você avaliar a concentração a dose que é utilizada e ver em relação a morte celular se existe ação tóxica distribuição desse produto e a exposição e avaliar os efeitos em relação a dose que é aplicada e a resposta que você tem no organismo alvo que você está avaliando aqui é uma relação que a gente fala de interação dentro da nanotoxologia é importante entender a interação de nanopartículas com células então dependendo do nanomaterial você tem uma partícula que ela é muito pequena em relação a uma célula então possivelmente você vai ter interações desses nanomateriais com a membrana biológica isso pode ser uma interação de forma que vai essa partícula vai ser absorvida pela célula ela vai ser captada assim como também ela pode acabar tendo reações que acabam desestabilizando a integridade da membrana celular aqui quando a nanopartícula tem uma interação com a célula ela pode estar interagindo de diferentes formas por fagocitose por macropinocitose ou por endocitose por diferentes meios isso tudo é importante quando você faz estudos de avaliação de nanopartícula e interação com micro-organismos porque dependendo do sistema nanoperreador que você desenvolve você não quer que ela entre na célula e você pode alterar o designer dessa nanopartícula de forma que ela não seja captada por uma célula que ela não seja absorvida pela célula assim como você pode querer o contrário que essas nanopartículas sejam absorvidas por uma célula ou por uma determinada via específica exatamente porque essa via vai determinar aonde que essa partícula vai chegar dentro de uma célula animal uma célula vegetal então é interessante avaliar fazer estudos que avaliem a interação de nanopartículas com células como que essa nanopartícula vai ter uma interação uma captação a nível celular aqui é um exemplo de nanopartículas possíveis rotas de absorção que ela pode ter ou mesmo de exclusão a via que a nanopartícula pode ser absorvida pelo organismo e ao mesmo tempo também existem vias que elas vão ser excluídas tudo isso é super importante a gente avaliar para conseguir entender um pouco da interação de nanomateriais quais são os possíveis efeitos desses nanomateriais em relação à toxicidade assim como também das aplicações que esses nanomateriais podem ter seja para a área médica ou para agricultura enfim diferentes áreas que a gente tem da ciência e quais são os modelos biológicos quais modelos avaliar na verdade é importante a gente avaliar o quanto mais possível conseguir entender a interação de nanomateriais com o maior número possível de modelos de forma a garantir a entender um pouco melhor essa interação e quais são os possíveis efeitos desses nanomateriais em organismos vivos entender como que isso pode afetar um ecossistema em si aqui é um exemplo de um artigo onde eles avaliaram nanopartículas de óxido de ferro onde foi feito todo o trabalho de caracterização e eles fizeram dois vários sistemas de avaliação eles fizeram um sistema de avaliação das nanopartículas em relação ao seu possível efeito fitotóxico usando o teste de anencepa que é cebola fizeram o teste de cometa usaram um dano rério como o modelo alvo e a partir deles também fizeram análises bioquímicas e também análises de cometa para conseguir entender se esses nanomateriais possuem diferentes possuem efeitos tóxicos a diferentes micro-organismos ou a diferentes modelos de estudo isso tudo é importante quanto maior a gente tem essa exploração é mais fácil de visualizar o possível efeito do nanomaterial em relação a um organismo aqui são outros modelos que são utilizados hoje em dia na nanotoxologia ambiental para avaliar os possíveis efeitos tóxicos de nanopartículas de nanomateriais no meio ambiente e ali eu falei alguns testes que foram utilizados para avaliação eu vou só explicar um pouquinho melhor alguns testes de mutagênese que a gente fala então existem alguns testes como o teste cometa onde o organismo que foi exposto você tem as células você expõe isso a diferentes nanomateriais e de acordo com o que você vai vendo aqui nas figuras B, C, D e E você consegue ver que existe uma cauda sendo formada espero que vocês estejam conseguindo ver e na verdade quanto maior essa cauda significa que o nanomaterial ele degradou o DNA ou seja ele tem um possível efeito genotóxico ele acaba sendo tendo um possível efeito de degradação do DNA e um possível efeito genotóxico em cima do material genético outro teste também que é conhecido é o teste de micronúcleo onde você expõe isso ao material que você quer avaliar a toxicidade e quando você tem você avalia a divisão celular você usa uma substância que ela interrompe a divisão da célula e a célula fica com dois núcleos e você acaba avaliando isso em relação a formação de micronúcleos quanto maior a formação desses micronúcleos maior o potencial tóxico da formulação e um teste barato também que é utilizado muito é o ensaio de aberração cromossômica em alion cepa onde você pode expor sementes de cebola ou expor o bulbo da cebola a uma solução determinado tempo avalia diferentes concentrações e você faz uma lâmina de forma que você visualiza as divisões celulares então você pode ter dentro dessa lâmina as diferentes divisões celulares e quando você tem um efeito genotóxico você pode ver que ele gera diferentes fragmentos aqui existem alguns exemplos na parte superior são as divisões celulares normais e na parte de baixo são quando você tem algum tipo de efeito genotóxico como perda ali é uma perda de um cromossomo pequenos fragmentos metáforas que seja diferenciada da normal totalmente bagunçada se a gente compara com a figura de cima ou afirmações de pontes são meios de você avaliar o risco de nanomateriais e como que a gente pode evitar que nanomateriais se a gente produz um nanomaterial e ele possui um efeito tóxico como que a gente pode avaliar que esse efeito continue sendo danoso possa ser danoso para o meio ambiente é exatamente o que entra o designer de nanopartículas a gente pode alterar essas nanopartículas em relação a suas propriedades fisico-químicas tamanho a carga de superfície dela ou usar diferentes tipos de coaching diferentes tipos de moléculas para recobrir de forma que as suas propriedades sejam alteradas e com isso você acabar evitando efeitos tóxicos em organismos em geral aqui é um exemplo de como que essas propriedades de nanopartículas acabam afetando a internalização celular então aqui nesse exemplo a gente tem nanopartículas de PLGA com diferentes tamanhos onde o autor mostra que somente partículas com 30 nanômetros para esse modelo que eles usaram na célula vegetal de vidreiras para isso só nanopartículas com tamanho em torno de 30 nanômetros são capazes de ser captadas pela célula vegetal quando elas são acimas em torno de 150 540 nanômetros essas nanopartículas não são capazes de serem captadas pelas células um exemplo aqui de coaching de nanopartículas é o uso de nanopartículas de prata existe um grande potencial de nanopartículas de prata devido às suas ações a sua atividade biológica bactericida então mas também ao mesmo tempo existe o problema que a prata ela pode ser tóxica ou mesmo quando ela perde sua estabilidade no meio ambiente o íon de prata pode ser tóxico então esse estudo ele mostra eles usaram um micro-organismo tricoderma e os metabólicos da tricoderma realizam um tipo de coaching dessas nanopartículas então quando você possui esse tipo de coaching você tem uma baixa toxidade e ao mesmo tempo uma alta atividade biológica dessas nanopartículas diferente de quando elas não possuem esse coaching você perde a estabilidade dessas nanopartículas e elas são mais tóxicas então eles fizeram um estudo aqui em relação a essa parte de aberração cromossômica e onde está marcado em vermelho são as partículas que tiveram coaching aqui na figura A e você pode ver que as nanopartículas foram bem menos geraram uma relação de um índice de aberrações cromossômicas bem menor comparado com as partículas que não tiveram o coaching e embaixo também eles avaliaram diferentes tipos de linhagem celular e principalmente na linha na linhagem V79 a gente pode verificar que a toxidade celular é bem menor quando a gente tem esse coaching das nanopartículas então existem estratégias que podem ser desenvolvidas de forma a alterar a atividade biológica dessas nanopartículas alterar o mecanismo de ação ou seja se a gente tem um nanomaterial que seja tóxico é necessário entender o porquê ele é tóxico qual que é o mecanismo de ação e como que a gente pode trabalhar alterando um pouco essas características fisico-químicas tamanho potencial zeta que é a carga do superdifício de forma a evitar os efeitos colaterais por isso que é super importante a gente abranger quantas maiores a quantidade de modelos que a gente tem de avaliação maior é o conhecimento para a gente trabalhar na parte de formulação e desenvolver sistemas mais seguros para aplicação e uma preocupação que a gente tem que ter além dos produtos é que em relação ao tempo a nanotecnologia está crescendo a gente tem cada vez mais novos nanoprodutos e com isso mais nanolixo quanto maior conhecimento a gente tiver sobre nanomateriais como que esses acabam interagindo com o meio ambiente melhor o know-how que a gente vai ter para desenvolver essas formulações de forma que em função ao tempo a gente não tenha o problema de geração de resíduos produtos que sejam tóxicos ao meio ambiente que vai acabar prejudicando a nós em função ao tempo bom só um resumo do que a gente falou aqui hoje a gente falou em relação aos nanomateriais quais são suas definições as principais características dos nanomateriais em relação a tamanho a potencial zeta a carga de superfície das nanopartículas a morfologia desses nanomateriais como eles podem ser desenhados para diferentes áreas os potenciais riscos dos nanomateriais para o meio ambiente e como que a gente pode usar o estudo de nanotoxicologia de forma a evitar que esses nanomateriais sejam um potencial risco ao meio ambiente bom aqui eu deixo o contato para vocês do professor Leonardo Fernandes Fraceto para quem quiser conversar com ele ele é super acessível fiquem à vontade de enviar um e-mail para ele para conversar aqui a divulgação do livro que ele lançou Emerging Trends in Agro Nanotechnology onde existem diversas aplicações de sistemas de nanomateriais com aplicação agrícola visando a gente produzir uma agricultura que seja mais sustentável eu deixo muito obrigado para vocês estou aberto para dúvidas e aqui também o meu e-mail quem quiser entrar em contato muito obrigado muito obrigado Anderson pela palestra fluiu muito bem não tivemos problemas de conexão nem nada agora a gente vai abrir para fazer as perguntas o pessoal vai estar fazendo algumas perguntas para você tudo bem? ok pessoal Anderson muito boa seu minicurso muito obrigada pessoal quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer aí no chat mas a gente já tem uma pergunta aqui que é da Erika Viviana Godoy ela perguntou o seguinte as partículas usadas como carregadores de pesticidas são depois decompostas por condições ambientais ou podem ficar como efluentes de água ou na superfície de frutas se é assim que materiais são propostos para evitar a contaminação ou os efeitos de toxicidade boa pergunta na verdade isso vai depender muito do como você quer desenvolver esse sistema como que esse sistema vai ser pensado em função do tempo em qualquer forma por exemplo você quer fazer um inseticida você não quer que esse inseticida biocumule na planta então entra nessa parte que a gente falou de sistemas que são um estímulo responsivo eu posso desenvolver um sistema do qual ele pode ser um pouco maior ou que ele tenha algum tipo de coaching que a planta não vai absorver e ele não vai ter nenhum tipo de liberação porque ele precisa de um estímulo ele precisa de por exemplo no caso que eu mostrei de enzimas que degradem essas partículas então no caso esse inseticida ele não vai estar sendo bem acumulado na planta ele não vai ser absorvido pela planta ele precisa que ele seja ingerido para que haja um inseticida e assim a liberação de um inseticida ou de um fungicida esse é um exemplo de como a gente pode tentar evitar que esses produtos tenham menor quantidade de resíduo mas em geral quando a gente pensa em sistemas nanocarreadores a gente acaba aumentando muita a eficiência dele em relação à concentração exatamente porque você tem uma nanopartícula ela vai estar protegendo contra a degradação do ativo químico que está dentro desse sistema então você consegue lançar uma quantidade muito menor no meio ambiente então quando você lança uma menor concentração no campo a geração de resíduos é menor então isso já só o sistema nanoparticulado em si já tem um grande potencial quando ele tem essa ação de eficiência de reduzir a quantidade de resíduos que são utilizados no campo a quantidade de agroquímico que é aplicado no campo em função do tempo mas na verdade entra muito nessa questão de desenvolvimento como que a gente vai pensar no sistema de forma que ele faça o que ele tem que fazer principalmente nessa questão de aplicação de campo ele tem a ação no alvo que ele precisa ter e gere menos resíduos depende muito do que você quer desenvolver temos outra pergunta aqui da Letícia Batista ela falou o seguinte ótima palestra professor você poderia descrever melhor a sua aplicação de quitosana como polímero responsivo na agricultura as nanopartículas de alginato quitosana ou quitosana TPP elas tem dois fatores que acabam fazendo ela se tornar estímulo responsiva elas formam uma malha polimérica e a quitosana em si ela ou alginato ela tem uma resposta ao PK porque esses dois polímeros possuem uma carga iônica e quando a gente forma esses termos de nanopartículas elas formam como se fosse uma malha uma malha polimérica e de acordo que você altera esse pH essas interações entre esses dois polímeros ela pode se tornar mais forte ou ela mais fraca e quando ela se torna mais fraca essa malha abre e você possui a liberação do ativo no meu caso eu trabalhei para tratamento de sementes então a gente tinha essa questão de como que seria se a gente tratasse uma semente como seria a liberação em diferentes condições pensando nisso desde o tratamento quando você só faz o tratamento das sementes com o produto ou mesmo no campo quando ela entra em contato com o solo existem diferentes pH os sistemas podem ter diferentes respostas esses sistemas também tem sido utilizados para liberação de fungicidas porque quando uma planta é contaminada por fungos normalmente ela libera algum tipo de substância que torna um meio um pouco mais ácido e com isso você pode ter a liberação do fungicida em relação ao estímulo de pH em relação a ação de um patógeno A Flaviana Campos ela perguntou ela se deu parabéns pelo meu curso e perguntou o seguinte a recuperação dos materiais após o uso principalmente recuperação dos metais presentes nos nanomateriais pois muitos possuem metais pesados ou metais nobres como ouro e platina essa é uma boa pergunta existem estudos pensando como que a gente pode fazer a recuperação desses nanomateriais é importante que a gente tem que pensar que existe toda uma questão da estabilidade dessas nanopartículas se elas vão continuar na forma nano ou se ela pode voltar à forma base dela assim como existem sistemas de nanopartículas também existem sistemas de nanopartículas para recuperação de materiais mas pensando hoje em dia eu acho que não tenho na minha cabeça o que hoje em dia é feito pensando na recuperação desses nanomateriais no meio ambiente eu sei que existem algumas sistemas não nesses que você deu de exemplo mas por exemplo nanopartículas metálicas que daí sim você consegue fazer uma recuperação os sistemas já são desenvolvidos já você pensando numa recuperação quando você coloca um imã e com isso você recupera todo o material nanopartículado microfone Natália Obrigada Keio a Paula Martins ela perguntou o seguinte você sabe me dizer sobre aplicações de nanopartículas em sínteses por exemplo produção de resinas em reatores semicontínuos se a aplicação de algum tipo de nanopartícula poderia fazer parte com fazer com que os monômeros usados reagissem de maneira mais eficiente essa pergunta ela foge um pouquinho do meu know-how não saber te responder desculpa deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui as perguntas acabaram muito obrigada eu tenho uma pergunta primeiro parabéns gostei bastante vocês trabalham desde a síntese caracterização e vocês fazem esses estudos também de toxicidade genotoxicidade ou toxicidade ou qualquer outro tipo de teste toxicológico no laboratório de vocês vocês poderiam explicar um pouco de onde você começa e até onde você vai para gerar um artigo ou gerar uma pesquisa ou gerar algum interação com uma empresa você disse que já teve interações com a empresa então assim para nós é muito difícil a gente chegar até na empresa para a gente chegar no material colocar isso para testes em empresa ou o que for você tem como comentar um pouco isso na experiência que você tem junto com o professor Leonardo que acho que tem bastante essa interação o grupo do Leonardo ele é muito amplo então o Leonardo basicamente o que a gente faz aqui é a síntese de nanomateriais o desenvolvimento de nanomateriais para diferentes ativos diferentes ingredientes ativos algumas coisas biológicas a gente consegue fazer aqui a gente consegue fazer isso em iniciais em plantas algumas atividades fugicidas agora a gente também está com um introscópio de fluorescência então a gente vai começar a tentar trabalhar um pouquinho de interação de nanopartículas com plantas tentar rastrear amanhã a Estefânia até vai em um dos slides dela é mostrar toda a estrutura que a gente tem aqui na UNESP de Sorocaba então basicamente o que a gente consegue fazer aqui é a caracterização e alguns estudos iniciais de atividade biológica em plantas ou atividade de fungicidas mas as parcerias que o Leonardo tem são muito grandes então ele tem parcerias em diferentes lugares tanto no Brasil quanto fora onde avalia diferentes interações então a gente tem o Halley em Londrina que ele avalia muito desses efeitos tóxicos de nanopartículas em plantas quais são os efeitos desde que sejam como bioestimulantes ou possíveis efeitos tóxicos ou até mesmo que a gente fala da atividade porque tem produto que a gente quer realmente que seja tóxico tem herbicidas que a gente produz que a gente quer ver se mata realmente a planta então ele faz toda essa avaliação tem até um estudo recente que vai ser publicado a gente fez avaliação de campo desses herbicidas mas o Leonardo também tem parcerias no exterior eu acabei de voltar da França com uma parceria dele que é a Catherine Santarela que ela trabalha exatamente com a interação de micro-organismos com as raízes e a gente foi tentar avaliar lá aprender um pouco de um mecanismo de como esses nanomateriais podem afetar a alteração da microbiota do solo com a risosfera da planta entender se isso auxilia nos mecanismos de ação se isso altera a planta de alguma forma e como essas interações ocorrem o Leonardo também tem grupos que trabalham tem parcerias com a Embrapa que avalia um pouco dessa parte mais ambiental utilizando alguns tipos de modelos como peixes para avaliar os efeitos de nanopartículas nesses organismos em caso se torne resíduo em águas tem a Renata Lima também que ela trabalha com essa parte de viabilidade celular de toxicidade em células então também tem acho que o Ricardo em Botucatu que é nessa parte de fungos fungicidas então ele tem uma grande quantidade de parceiros que consegue aumentar esse nosso leque de avaliação dos sistemas que a gente desenvolve aqui então o maior de vocês é a síntese a caracterização e os testes biológicos de toxicidade vocês acabam fazendo com as parcerias seria mais ou menos isso né acho que caiu a internet não estou aqui é isso mesmo escutou não escutei é isso mesmo a gente acaba trabalhando com basicamente com a síntese a gente faz até um screen inicial dos possíveis efeitos mas quando a gente quer ampliar a avaliação daí o Leonardo ele tem vários parceiros que acabam contribuindo com a gente que contribuem com a gente como é que é como é que é um pouco de falar sobre a interação com a empresa como é que que tipo de interação vocês conseguem que a empresa chegue até vocês avalie o que vocês conseguem com o que vocês fazem aí chegar na empresa como o Leonardo hoje em dia ele tem um grande know-how né essa parte de desenvolvimento de nanopesticidas o que tem acontecido ultimamente é que as empresas estão procurando ele então as partidas as empresas estão chegando normalmente com algum problema chega e fala a gente tem um tal produto a gente tem tais problemas com esse produto e se a gente conseguiria desenvolver um sistema de qual o qual solucionasse o problema do produto que eles querem lançar no mercado ou que eles estão desenvolvendo então atualmente o que tem acontecido é que as empresas têm buscado o Leonardo através buscar soluções nanotecnológicas como melhorar essas formulações com base e as empresas na área de ABC dessas áreas dessa área agrícola maior sim mas no mercado agrícola muito obrigado alguém mais se quiser fazer mais alguma pergunta a gente tem mais uma pergunta para poder fazer senão a gente pode até encerrar já temos mais uma pergunta aqui a última é da Ione Cunha ela pergunta o seguinte professor diante dos grandes avanços tecnológicos qual sua expectativa para a nanotecnologia além disso no seu modo de pensar quanto o Brasil ainda precisa avançar para se enquadrar ao meio tecnológico como um todo quando eu penso no panorama em geral de nanomateriais eu acredito que essa vai ser a nossa grande revolução tecnológica porque a gente vai ter materiais que são mais eficientes do que os materiais que a gente possui hoje em dia e com uma maior eficiência então quando eu começo visar por exemplo na minha área em relação a nanomateriais aplicados à agricultura o que eu consigo imaginar é uma agricultura mais sustentável é uma agricultura onde a gente consiga produzir no menor espaço uma agricultura que a gente vai conseguir causar menos danos gerar menos resíduos deixar de contaminar recursos naturais quando eu imagino a nanotecnologia aplicada à agricultura eu imagino uma série de produtos que vai ser mais segura ao agricultor aquele que está aplicando vai ser mais segura ao meio ambiente e ao consumidor a gente deixar de consumir tanto agroquímico de uma forma secundária que é o que acontece é utilizado umas toneladas de agroquímicos no campo e esses resíduos acabam chegando na gente como consumo assim como também com toda exposição ambiental esses resíduos estão sendo gerados e acabam prejudicando ecossistemas em si pensando na minha área eu imagino que a nanotecnologia pode trazer a sustentabilidade para a agricultura que é o fator necessário pensando é ideal pensando no momento que a gente vive no panorama atual da agricultura a gente precisa de formulações de sistemas que sejam mais eficientes de forma que garanta uma agricultura de forma sustentável e gere alimentos saudáveis para a população em relação ao Brasil e tecnologia eu acredito que falta o Brasil ainda investir muito mais em tecnologia não somente na parte dinâmica mas em ciência em geral o Brasil comparado com outros países ainda investe pouco na ciência e não adianta a gente precisa investir em educação investir em ciência para ter um país de qualidade ok é isso mesmo Natália você quer finalizar? Obrigada doutora Anderson eu sou Keiler obrigada por estarem aqui no minicurso a comissão organizadora do evento gostaria de agradecer a todos vocês pela presença nessa primeira parte do minicurso de química lembrando que a segunda parte vai se iniciar amanhã às 13 horas então não esqueça pessoal e vocês precisam assistir as duas partes do minicurso para poder obter o certificado então lembrando façam a inscrição lá no nível em 3 que ainda não fez na segunda parte do minicurso também gostaríamos de avisar que as atividades do congresso elas vão continuar com as apresentações horais de trabalho e vão se iniciar às 15h30 ou seja daqui a pouquinho desejamos vocês uma boa tarde e fiquem de olho no e-mail que a gente está mandando todos os recados e links para vocês pelos e-mails então fiquem atentos boa tarde para todos boa tarde a todos muito obrigado obrigado e aí e aí e aí O que é isso?